JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula passada nós fizemos esse texto aqui com efeito 3D e textura no aplicativo Pixel Lab pelo aparelho celular. E hoje nós vamos fazer um cartaz utilizando este texto. Portanto, se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você vá na descrição do vídeo, acesse o link e faça essa aula. Depois você vem e me acompanha para fazer o cartaz de hoje. Então, nós vamos utilizar aqui o aplicativo PS Touch para estarmos fazendo o nosso cartaz. E se você não tem o PS Touch, eu vou deixar o link na descrição para um canal aí, que nesse canal lá, a menina, a moça, ela ensina você a baixar e instalar. Então, vamos iniciar aqui o nosso aplicativo. Aqui está ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou virar o meu aparelho celular para ficar com a tela cheia. Vou virar ele assim, tá? E vou colocá-lo também em tela cheia aqui, porque assim eu consigo fazer um vídeo em HD para vocês e vocês poderão estar vendo aqui tudo maior, tá? Vendo os menus e as ferramentas no tamanho maior, ok? Então, primeiramente, você vai vir nesse sinalzinho aqui, nessa imagem, nesse ícone de imagem, onde está o sinal de imagem, para criar um documento. Vai em novo documento em branco, ou documento em branco. Deu um clique aqui e digita aqui, ó, 720. E aqui você vai na parte inferior, você vai colocar 1080. 1, 0, 80. Clica aqui no Vzinho para confirmar, ok? E agora você clica aqui, ó, no sinal de OK. Pronto, seu documento já foi criado. Vamos criar um background. Vem nessa opção aqui em cima. Vamos vir aqui em preencher e traçar. Aqui, escolheu uma cor. Clica aqui, ó, para você estar escolhendo uma cor. Vamos estar colocando um tom meio beige aqui. Pronto. Clica aqui sobre a cor para confirmar lá. Já foi. No Vzinho aqui para aceitar. Aplicar a cor. Vamos adicionar a imagem. Para isso, vamos clicar aqui, ó, nessa opção de camadas. Vamos para abrir esse menu. E aqui nesse sinalzinho de mais, você vai adicionar a sua imagem. Clica aí. Abra a opção camada de fotos. Vai em biblioteca. Ok? Está a pastinha background aqui. Ok? Essa foto aqui, ó. Vou aqui em adicionar. Ok? Aqui eu vou pegar, vou arrastar a foto e vou jogar para a base. Ok? Volto já lá na base lá. Aqui eu clico aqui nesse Vzinho aqui para confirmar a aplicação da foto aí. Pega aqui em cima, nesse menu aqui da letra E. Você vai vir aqui na ferramenta Atenuar. E aqui você vai pegar essa opacidade aqui. Essa aqui é a ferramenta de transparência daqui do Photoshop Touch. Aí você puxa essa parte 100% para baixo. E zero aqui para fazer a mesclagem aqui do fundo, do background aqui, tá? É só. Vou deixar mais ou menos aí. Assim. Ok? Clica aqui, ó. Para confirmar. Então vamos agora no menu camada aqui. Tá? Vamos inserir mais fotos, né? Camada de foto. Biblioteca de fotos. E vamos agora colocar uma foto ali por cima daquela outra. Vou escolher essa foto aqui. Vou adicionar aqui. Pronto. Vou aplicar. Vou vir aqui na ferramenta Atenuar. Pronto. Vamos inverter aqui a transparência. Agora eu jogo para baixo. Puxo um pouquinho aqui. Ok. Bacana. Já foi, né? Mais um pouquinho. Aí. Legal. Então aplicar. Agora nós vamos pegar aqui outra imagem. Que vamos colocar aqui por cima. Vamos aqui. Vamos buscar a imagem lá. Vamos em camada de foto. Biblioteca de fotos. Opa. Essa aqui, ó. Seleciona. Aí adicionar. Coloca ela lá em cima no topo. Ó. Arrasta. Coloca em cima. Tá? Pronto. Faça a mesma coisa que nós fizemos com a outra. Vem aqui. Aplica. E pega a ferramenta Atenuar. Põe aqui Atenuar. Tá? Joga para cima lá. Para apagar a borda dela aqui. E fazer a fusão com as fotos, né? Pronto. Pronto. Feita a fusão aí. Agora vamos buscar mais uma. Vamos pegar a desses raios aqui, ó. Vamos adicionar. Ok? Vamos colocar ela lá em cima. Eu vou arrastar ela aqui. Encaixar ela aí certinho. Pronto. Né? Aplica. Clica aqui em cima. Vamos Atenuar. Né? E como a transparência já estava ativada para o texto, para a imagem de cima, ele copiou a configuração. Então já temos um resultado aí, tá? Deixaremos ela assim. Agora nós vamos inserir o texto que nós criamos na aula passada, né? Vamos pegar o texto lá que foi criado naquela aula passada lá. E estaremos inserindo o nosso texto aqui. Então vamos na opção de camada e vamos buscar o texto, né? Vamos na camada de foto de novo. Aqui eu volto aqui, ó. Para ir para pastas locais. E vamos procurar a pasta do Pixel Lab, tá? Navega aqui. E está ela aqui, ó. Seleciono ela aqui. Ok? Aqui está o texto. Clico sobre ele. Vamos aqui em adicionar aqui embaixo. Aqui eu vou arrastar para cima. Agora cuidado, ó. Né? Na hora de colocar esse texto aqui. Ok? Clico aqui para confirmar. A gente já aumenta o zoom aqui, ó. Para a gente poder estar ajustando o texto. Pronto. Aqui eu vou diminuir um pouquinho. Pegando por aqui. Ó. Ok? E coloco ele no centro. Quando eu arrasto aqui, ó. Automaticamente ele já procura o alinhamento central aqui. Ele vai ficar centralizado então, tá? Só procurar colocar um pouquinho mais baixo aqui. Tá? Para não ficar muito aqui em cima. Só que ainda está muito longe da margem de segurança. Então, eu vou aumentar o zoom. Né? E eu pego ele. Vou arrastar mais um pouquinho. Tá mais aqui assim. Esse assento aqui. Ele está fora do lugar. Não existe, né? Eu vou apagar esse assento aqui. Esse assento aqui não tem não, tá? Que foi um erro lá na hora de fazer lá. Mas nós vamos estar apagando ele aqui. Para isso eu vou pegar uma ferramenta de seleção aqui. Vou pegar essa aqui. Vou fazer a seleção aqui em volta. Né? Para a gente poder estar apagando aquele assentozinho lá. Porque... Não é brincadeira, né? Não tem esse assento aí. Vamos aqui limpar. Pronto. Ok. Pronto. Resolvido aí esse pequeno problemão, né? Pequeno problemão. Bacana. Agora vamos pegar esse texto. E na opção de camada. O texto está aqui. Nós vamos estar duplicando esse texto, tá? Seleciona a camada. Volta aqui. Opa. Aqui. Vem aqui na camada. Aí duplicar a camada. Nós temos duas camadas de texto. Eu clico aqui em concluir. Para confirmar. Tá? Então eu pego essa camada de texto que está aqui. Vou jogar para baixo dessa. Tá? Jogo para baixo aqui, ó. E seleciono essa camada de cima. Eu vou vir com essa camada de cima. Vou clicar aqui na opção de camadas. Eu vou aqui no modo de mesclagem. Vamos colocar aqui em... Subexposição linear adicionar. Ok? Aí vamos confirmar aqui. Teremos este efeito, ó. Tá? Dos raios passando por sobre as letras. Ok? Aqui eu vou diminuir esse nome campanha. Que ele está muito grande. Está tomando muito espaço aqui. E eu preciso de mais espaço. Então eu vou pegar a ferramenta seleção. Que é essa ferramenta aqui. Nas opções de ferramenta. De seleção é essa primeira aqui. Né? E eu estarei selecionando a camada aqui. A primeira camada onde tem o texto. Eu tenho duas camadas que tem o texto. Então eu tenho essa primeira. Aqui. E tenho essa outra lá de cima. Então eu vou selecionar primeiramente a camada de baixo. Né? Que eu vou deletar esse texto. Vou... Vou selecionar ele lá. Tá? Pronto. Aí aqui eu vou clicar. Aqui. Segurar. Eu vou mandar limpar. Pronto. Então apaguei uma. Mas continua de cima. Então eu vou clicar aqui. Ok? Na camada de novo. Ó. Essa aqui já era. Apaguei. Agora eu vou selecionar de cima. Que ainda existe ali. Tá? Vou vir aqui. Eu vou dar um... Recortar. Vou recortar. Ela vai sumir. E agora eu vou... Com a camada de cima ainda selecionada. Vou editar. Vou colar. Pronto. Aqui tá ela aqui embaixo. Vou posicionar aqui do lado. Vou arrastar ela lá pra cima. Ok? Ó. Pronto. Vou colocar ela nesta posição. E estarei então diminuindo o tamanho. Né? Aqui é preciso tomar cuidado na hora de diminuir o tamanho. Vou pegar aqui nesta parte do centro aqui. Nesta parte central aqui. Que tem esse quadrado. Essa bolinha do centro. Vou redimensionar o tamanho puxando por ela. Tá? Vou deixar bem pequeno mesmo. Porque o nome campanha aqui... O que eu quero dar destaque mesmo aqui é o nome A Viva. Né? Então deixa o nome campanha um pouquinho pequeno. E vou subir ele aqui ainda um pouco. Né? Isso. Deixa eu aumentar um pouco o zoom. E quanto mais zoom. Melhor pra gente estar trabalhando objetos pequenos. Né? Então vou pegar aqui. Estarei ó. Tá vendo? Como ficou melhor agora pra eu posicionar. Então a posição desse nome campanha será aqui. Né? Aplico. Ok? Agora eu vou... Voltar na opção de camada. Eu vou subir esse texto. Pra cá. Né? Seleciono. Lembre-se que nós temos dois textos. Então teremos que subir os dois. Né? Que é esse. E esse. Né? Ok? Eu vou vir aqui. Ok? E eu vou subir ele. Pegar aqui depois da seleção. Pra poder... Pra não correr o risco de mexer. De estar mexendo no tamanho dele. Tá? Então nós vamos... Diminuir um pouquinho o zoom aqui. Eu vou subir ele aqui. Ó. Pronto. Essa é a posição que eu quero ele. Né? De eu aplicar. Só que eu tenho um outro texto que ficou lá embaixo. Seleciono a camada dele. Tá aqui. Só que primeiro tem que pegar aqui, ó. Não pode esquecer desse detalhe, né? Ele está selecionado. Aqui eu arrasto. Pra ele encaixar dentro do outro. Vai devagarzinho que ele vai encaixar. Ele encaixa facinho. Né? E já... Essas ferramentas aqui, elas se alinham muito fácil aqui no aplicativo. Então nós teremos aqui o nosso texto aqui em cima aqui. E assim a gente ganha mais espaço. Tá? Então agora vamos diminuir. Ó. E agora vamos estar colocando as fotos. Tá? Então vamos buscar as fotos. Pra isso eu vou diminuir bastante aqui pra visualizar tudo. E... E pra buscar as fotos você já sabe, né? É só você vir aqui no menuzinho aqui. No sinalzinho de mais de novo. Ok? Na camada de foto. Biblioteca de foto. Vem na pastinha. Você volta na setinha aqui, ó. Escolhe a foto. Primeira foto será essa aqui. Pra adicionar. Pronto, né? Eu vou arrastar ela pra posição onde eu quero colocar. Ó. Vejo que se eu clicar dentro da foto, ó. Ó. Eu faço a redimensional do tamanho, tá? Se eu clicar dentro. Então o que a gente faz? Pra não dar erro. Arrasta por fora. Tá? Arrasta aqui por fora aqui, ó. Que aí, ó. Você pode levar pra onde você quiser, ó. Sem alterar o tamanho. Se você clicar aqui dentro, ó. Ela vai... É... É... Ficar diminuindo o tamanho aí, tá? Então... Tem que ter esse pequeno cuidado aí, tá? Colocar ela aqui mais ou menos aqui. E eu vou posicionar ela aqui em cima. E agora eu vou confirmar aqui. Os raios estão caindo por cima dela. Mas eu acho que vai ficar legal isso aí. Vamos ver. Deixa provisoriamente... Deixa isso aí. Depois a gente vê isso, tá? Deixa os raios pegando aí por cima mesmo aí. Depois a gente vê aqui se a gente muda ou não. Vou atenuar. E agora eu vou desfocar a borda dela aqui, ó. Tá? Puxa aqui. Vamos aplicar. E aqui pra gente mudar a ordem só... Porque ela tá abaixo, ó. Desses raios aqui. Mas eu tô achando que tá legal a efeito ali. Vamos deixar assim por enquanto. Depois se a gente achar que não tá muito legal, a gente... A gente muda. Deixa eu ver se eu colocar em cima... Deixa eu colocar ela em cima aqui. Deixa eu ver se há muita diferença, né? É... Há uma diferença brutal. Então, deixa pra cima mesmo, tá? Vai aparecer mais, tá? Ok. Então, agora vamos buscar as demais fotos. Então, deixa eu colocar no sinalzinho de mais aqui. Pronto. A gente redimensiona ela, né? Pega aqui. Ó. Devagarzinho. Cuidado. Pra movimentar, você já sabe, tem que ser por fora da foto, né? Movimentar. Não pegue no centro da imagem. Você pega sempre por fora aqui, ó. Você vai movimentar. E por aqui, a gente redimensiona o tamanho. Tá? Vou posicionar aqui do lado. Vou clicar em espelhar. Espelhar ela. Virar ela assim, ó. Pra ficar pro rosto dele ficar o mesmo foco. Que tal o rosto do outro aqui, tá bom? E vamos redimensionar. Bacana. E agora a gente pega... Aplica. Pega a ferramenta Atenuar. Pega aqui em cima e pega Atenuar, tá? Ok. Controla aqui. Desce um pouquinho. Vou livrar a mão dele aqui, né? A gente livra a mão. Ok. O restante deixa sumindo aí. Aplica. Ok. Vamos na opção de camada. Pega ela e vou arrastar pra baixo do outro. Ó. Tá vendo? Pra ficar melhor assim, né? E aparecer o braço dele assim. E a gente pode, então, estar juntando mais essas fotos aqui. Que aí, porque ainda vai vir uma terceira foto. Então, seleciono ela aqui de novo. Pega aqui do lado, pra movimentar. Só que primeiro tem que vir aqui, ó. Não pode esquecer desse detalhe. Pega a ferramenta Transformação e se arrasta. Pra o lado. Tá vendo? Fica bem próximo. Ok. Arrastar mais um pouquinho. Aí. E acho que tá bom. Vou diminuir o zoom pra ver. Vamos aplicar. Ó. Ficou bom. Agora, a terceira foto pra completar. Eu vou colocar mais uma foto. Diminuiu um pouco. Né? Que coisa. E vamos fazer aqui também, ó. Clica aqui. Ó. Tá? Nessa opçãozinha pra gente poder estar espelhando a imagem, né? Colocaremos ela mais ou menos aqui. Um pouquinho mais pra dentro. Deixa eu arrumar só mais um pouquinho aqui. Aí. Né? Aí vamos atenuar também. Aplica. Pega a ferramenta lá. Atenuar. Aqui, ó. E aplica aqui na borda aqui pra sumir bem pouquinho aqui. Pra não sumir a mão dela, tá? A mão dela ali. É que a saia tá cortando muito justa na mão aqui. Ó. Bem pouquinho mesmo, tá? Bacana. Vou aplicar. Só. Que agora a gente vem aqui na camada. Né? Vai jogar ela pra baixo da foto do Feliciano. Joga ela pra baixo da foto do Marcos Feliciano. Que é pra ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ok. Vou aplicar aqui. E vamos ver como é que tá. Ok. Muito, muito legal, né? Talvez seja bom a gente estar diminuindo um pouco essas fotos, tá? Tá diminuindo um pouco o tamanho delas. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou... Nós vamos mesclar, juntar as fotos, tá? Tá? Que elas já estão mais ou menos iguais. É. Vamos juntar elas. Então, seleciona a primeira. Vem aqui. Mesclar com a de baixo. Né? Mesclar para baixo. Bom. Seleciona aqui, mesclar de novo. Para baixo. Para juntar as três fotos. Pronto. Então, as três agora. É uma só. Concluir. Ok? Vamos diminuir o zoom. Vou pegar aqui. Vou aqui. E vamos redimensionar um pouquinho. Pelo centro é melhor, tá? Pelo centro que ela já vem centrada, ó. Sempre pegando essa opção do centro aqui, ó. Vamos diminuir bem pouquinho. Não vai ser muito. Só pra... Pronto. Que tem que ter um bom espaçamento aqui. É pro seu cartaz ter uma boa estética, tá? Eu vou subir aqui. Vou colocar próximo texto lá. Pronto. Vou aplicar. Olha só que legal. Bacana, né? Agora eu vou dar um zoom aqui na foto. Pra gente colocar o nome dos cantores. Né? Nós precisamos é... Trabalhar essa área aqui. Pra isso eu peguei a ferramenta de seleção. Retangular, que é essa. E vamos estar criando um retângulo aqui. Eu não quero cobrir a mão aqui dela. Então, eu vou pegar aqui, ó. Mais ou menos abaixo aqui. Vou fazer um espaçamento aqui. E aqui. Dentro desse espaço, eu estarei colocando o nome deles. E a data. Vou colocar mais ou menos... Esse tamanho aqui. Pronto. Eu acho que esse tamanho aqui é bom pra mim. Em seguida, eu virei aqui em camada. E vamos usar a opção criar camada. Tá? Você vai clicar aqui. Você clica aqui em criar camada vazia. Aí você clica aqui em concluir. Uma camada vazia foi criada aqui em cima. Agora. Você vai vir aqui nesse X. Nesse E. Perdão. Vamos aqui em degradê. Ok? Clica aí. E aqui você vai escolher alguma dessas opções. E vai tentar aplicar o seu efeito. No meu caso aqui, eu já escolhi essa pré-definição aqui, ó. Essa que tá aqui. Essa primeira, né? Tem diversas aí, ó. Pode ir testando. Eu vou colocar essa aqui. Eu vou... Só que eu pego, ajusto um pouquinho aqui. Que é do jeito que eu quero. Deixa eu ver aqui. Bancana. Agora aqui eu vou alterar essas cores. Então, eu vou selecionar aqui. Vou clicar aqui, ó. Nessa paletazinha. Para abrir o seletor de cores. Pronto. Então, aqui eu tenho a primeira cor e a segunda cor. Clicar aqui. Sobre esta cor. Uma vez. Eu clico sobre ela. E aqui nós estaremos escolhendo as cores aqui. Eu posso escolher aqui em HSB. Posso vir aqui. Vou deixar aqui em HSB. E vou aumentar... Mexer na saturação. Para mim, poder escolher um tom laranja aqui. Se eu quero criar um laranja. Eu vou olhando para cá, ó. Então, aqui é a saturação, né? Então, aumentando a saturação. Até adquirir um laranja bem fenomenal. Então, está ali. Bom, aqui não pode ser branco, né? Então, aqui tem que ser um amarelinho. Então, eu vou clicar aqui. E vou... Na matiz. Aumentar aqui. Tá? 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 Vamos na saturação. Escolher um tom amarelo. Aqui. Matiz. E vamos escolher um amarelinho, amarelinho, amarelinho. Até chegar. Né? No tom que nós queremos lá. Né? E a opacidade aqui está zerada. Eu vou trabalhar a opacidade aqui do... Dessa cor aqui, ó. Tá? Essa opacidade dele está zeradão aqui. Do amarelo. Vou colocar um amarelinho e eu quero que ele apareça ali. Agora, eu vou vir aqui em camada. E na opacidade, eu vou diminuir um pouco. Opacidade geral. Tá? Ok. Pronto. Vamos cancelar a seleção aqui em cima. Pronto. Cancelou a seleção. É... Talvez eu possa até diminuir mais a opacidade dele. Deixa eu diminuir o zoom aqui pra mim ver. Ó. Deixa eu ver se vai ficar legal. É. Pô. Diminuir mais a opacidade dele. Deixa eu ver. Pronto. Isso é o suficiente. É pra gente poder estar escrevendo o nosso texto. Então, vamos colocar o texto. Vamos ver como ele se comporta. E depois a gente pode estar mexendo mais aí. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar o texto aqui em cima. Nessa opção aqui, ó. Posso estar adicionando texto. Aqui eu dou dois cliques para digitar o que eu quero. Então, primeiramente, vamos colocar o nome deles, né? Então, vamos colocar... Pronto. Digitei o nome. Eu dou um concluir. Agora, vamos aqui na fonte. Mudar as fontes. Como eu não estou logado com a minha conta da Adobe, eu estou com pouquíssima fonte aqui. Pra mim, adquirir mais fonte aqui, eu tenho que logar com a conta da Adobe. Aí, vai aparecer mais fontes aqui pra mim. Mas, eu vou ver se é possível trabalhar com essa aqui na opção negrito. Vou colocar negrito aqui, ó. Que ela vai ficar mais cheia, ó. Negrito resolveu. Então, eu vou colocar essa fonte aqui mesmo, tá? Que essa... Ela já resolve pra nós aqui de boa, né? Vou colocar aqui. Como eu gostei, né? Só colocar o negrito e pronto. Show. Né? Ó. Não precisa mais do que isso, né? Pronto. Coloca o nome deles aqui em cima dessa faixa que nós criamos. Com eles selecionados em efeitos, vamos colocar no básico e vamos colocar sombra projetada. Pronto. Ele já vai dar um destaque lá, ó. Eu vou colocar a sombra virada pra baixo aqui em 90, né? A cor preta. Aqui o desfoque, ó. Se aumenta ou diminui. No caso, eu vou diminuir pra ele ficar bem... Diminuindo o desfoque, ó. Ela fica mais seca, né? Mais... Ó. Não fica muito assim macia. Né? Então, vou colocar aqui... Pronto. Que ela vai aparecer mais lá. Bacana. Clicou em aplicar. Ela já vai ter um bom destaque aí, tá? Então, seguindo esse mesmo processo aqui, você vai digitar os demais textos aqui embaixo. Você vai colocar o nome da igreja e o local, tá? Então, eu já vou voltar com isso. Pronto. Pronto. Eu digitei a data. Pra você não ter dificuldade em manipular o texto aqui, você vai pegar aqui, ó. Você diminui ele, ó. Diminui. De preferência aqui, ó. Pelo centro, ó. É mais fácil, tá vendo? Diminui até o tamanho que você precisa. Pronto. Diminuiu. Pra movimentar, você não vai clicar aqui dentro. Tem que ser fora. Você arrasta ele de longe, ó. Se você arrastar de longe, tá vendo onde eu tô clicando com o verdinho ali? Tá? Pronto. Você clicou ali, você arrasta o texto, ó. Tá vendo? Aí você consegue manipular ele e colocar onde você quiser. Sem ele ficar aí, ó. Diminuindo o tamanho, né? Pronto. Colocamos aqui a data. Bacana, né? E agora falta só a gente colocar o local, né? Essa data aqui eu posso deixar de preto. Eu posso colocar branco, né? Pra dar um destaque ali também. Ó. Se eu colocar aqui preto aqui, ó. Escolho a cor. Coloco preto, tá? Fica um preto bem intenso. Ó. Aí se você quiser, pode colocar também um traçado, né? Se eu vou aplicar aqui primeiro. Olha lá. Ficou preto. Muito bacana, tá? E agora você pode colocar um traçado branco por trás desse preto. Aí a gente cria aqui um contraste. Então, com ele selecionado, a gente vem aqui, ó. Aqui não. Nessa opção aqui. E vai aqui em preencher e traçar. Aí ele preencheu tudo ali. Mas você vai clicar aqui nessa opção. E você vai colocar aqui um branco. Para o traçado branco aqui, ó. Tá? Clica aqui e aqui em tipo, né? Ele está em preencher. Você coloca traçado. Tá? Pronto. Veja lá que já pegou traçado no nosso texto. E aqui, ó. A intensidade. Você vai diminuir, ó. Clicou aqui. Você diminuiu aqui, ó. Ó. Ok. Pronto. Feito isso. É só você clicar aqui em aplicar. E agora só falta colocar aqui o local, o endereço e o nome da igreja. É o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu já vou adicionar ele aí. O local e o nome da igreja. Eu coloco aqui, ó. Na base. Dando um espaçamento bonzinho. Bom aqui, ó. Entre esse e esse, né? E deixando a margem aqui também, tá? Tá centralizado. Clica aqui em aplicar. Encerramos na nossa videoaula. Vamos diminuir aqui. Vamos ver como é que está o nosso cartaz. Olha só. Aqui. Show de bola. Então, vamos salvar esse cartaz. Para salvar, você clica aqui em concluir. Tá? Põe salvar aqui. Para você estar salvando o seu projeto. Pronto. Então, ele vai ser salvo aqui na sua galeria do PSTouch. Eu vou clicar aqui. Para salvar ele como imagem. Eu clico aqui, ó. Nessa opção. Aí vem aqui salvar na galeria. Aí ele vai pedir o formato. Vou colocar um JPEG. Tá? Vou selecionar a foto. Clico sobre ela. Ela está selecionada. Tá? Vou clicar em OK para salvar. E ele está sendo salvo aqui na minha galeria. Ok? E agora eu vou abrir aqui a galeria do meu celular aqui. Para eu poder localizar esse cartaz. E estar abrindo ele aqui, então. Deixa eu colocar aqui em álbuns. Vamos procurar o nosso cartaz. Eu já encontrei ele aqui, ó. Tá aqui. Seleciono. Pronto. Aqui está o nosso cartaz. Belíssimo, né? Aberto aqui. Bom, aqui no celular ele abriu aqui com essa tela preta dos lados aqui. Fica ruim para a gente visualizar aqui. Mas você vê que está bacana, né? Eu vou, então, abrir ele no meu computador. Já tem ele aqui já no computador. Tá vendo aqui? Então, aqui no computador a gente pode estar visualizando ele de uma forma melhor, né? E você consegue ver aqui, né? O cartaz ficou ótimo, excelente, tá? Então, tá isso aí, isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, peço a você que se inscreva. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho para receber notificações. E dê o like no vídeo. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus.